Hummm, mam, 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 mam. Agora a Larinha tá falando algumas palavras em francês. Como que é comer em francês? Manger. Manger. E brincar. Juer. Juer. E xixi. Pipi. Pipi. Boa noite, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? No vlog de ontem nós fizemos um acampamento. Nós não, eu fiz um acampamento. Surpresa pra Larinha E foi muito, muito legal Ver a reação dela Quando ela viu Ela ficou Ah, não vou contar pra vocês o resultado Se vocês não assistiram Volta e assiste o vídeo Vou deixar um card aqui, ó E hoje a gente fez compras Um monte de compras Logo esse vlog também entra pra vocês Vai ser um dia inteiro fazendo compras Gastamos muito dinheirinho do papai E ela tá lá em cima com o Gil Porque ela ganhou um potão de massinha Enorme, gente Eu vou lá mostrar pra vocês Mas antes, dá uma olhadinha Porque o vlog de ontem não terminou Ficou muito grande E aí eu acabei deixando um pouquinho Pra postar hoje Então dá uma olhada No que a gente fez Depois que ela viu a surpresa Então, já que a Larinha começou pela comida Vamos comer, né? Senta aí, filha Porque eu também tô com fome A gente come E depois a gente faz as brincadeiras E no cachorrinho aqui O que será que tem? Pera aí Deixa eu vir pra cá Isso eu quero ver Curiosa pra ver a reação dela Ó, vou abrir aqui pra você O que será que tem aqui dentro? Hum Um, dois, três E... Tcharam! Você não gostou? Tá tão bonito Não gostou não, filha? Não? Um curtinho? Tá bom, então eu vou comer, vai Ó, é pãozinho com queijinho Hum Tá muito gostosinho Hum Morde aqui, ó Morde? Vai comer o queijo? Isso Hum Vamos fazer um brinde? Vamos? Um brinde, pessoal Tchim, tchim Não, fala direito né? Eles não entenderam o que você disse O que é que a Larinha vai fazer agora? Ler a historinha Ler a historinha Cadê os seus livros? Vamos pegar um livro então Pra gente ler uma historinha Cadê? O que é que você está falando, pessoal? Eu vou brincar O que você vai brincar? Eu não vou gravar Então vamos lá Vamos ler uma historinha? Tira o seu sapato Tira o tênis Coisas que a gente não vê Você conhece essa historinha aqui? Sim Olha, é uma ilustração Da Ana Gabriela Souza Lemos Quem escreveu foi Maria Alice Lacerda Então vamos lá Olha, tem até uma dedicatória aqui pra você Quem te deu esse livrinho aqui foi a Odete E a historinha diz assim Hoje eu passei uma tarde tranquila, tranquila É que eu não tinha dever de casa Na verdade, não é que não tivesse A professora deu um dever um pouco diferente O que ele está fazendo, Larinha? Ele está vendo a borboleta Papillon, gente, é borboleta em francês Agora a Larinha está falando algumas palavras em francês Certo? Quais são as palavras que você sabe em francês? O que você está fazendo agora? Comendo Como que é comer em francês? Manger Manger E brincar Joer Joer E xixi Pipi Pipi Ela sabe muitas outras, pessoal Está muito bonitinho E ela sabe cantar uma musiquinha também em francês Daqui a pouco a gente canta a musiquinha pra vocês ouvirem Olha, de uns tempos pra cá Ela começou a dizer Que a turma estava precisando praticar mais a observação Então, opa Tudo bem? Ela está com um pouco de tosse Então, pediu aos alunos que observassem tudo o que pudessem Durante o trajeto da casa até a escola Esse foi o dever de casa A turma achou uma beleza Essa professora tem cada ideia Ideia legal Era o que todos pensavam Olha que legal Parece sua escolinha, não parece? Sim? O que tem igual na sua escolinha? Quem são esses aí? Os amigos O que mais que tem igual na escolinha da Lara? Muito amigo Feio Isso aqui Todo mundo feliz? Uhum Que bom, não é? Vamos virar? Uhum Então é esse aí Eles estão fazendo o que? Eles estão abraçando eles Abraçando quem? Quem que é essa? Quem que é ela? Ela A professora Professora Sim Dias depois Quando chegamos à sala de aula A professora recebeu seus alunos com alegria De sempre E foi logo perguntando Crianças E então Como foi o dever sobre a observação? Hum Olha só a carinha dele pensando Essa historinha Traz uma reflexão para as crianças Sobre o que é a observação Não essa observação que a gente tem do mundo externo Sabe? Das coisas que estão à nossa volta Que a gente consegue ver, ouvir Mais sim do que a gente pensa E do que a gente sente Então é bem interessante Para a gente parece meio complexo Profundo Mas ele conta de uma maneira bem simples E as crianças Elas começam a entender isso desde cedo Você quer cantar a musiquinha para o pessoal? A Larinha agora sabe cantar a musiquinha do Crocodilo em francês Chamando a atenção, entendeu? Então é isso Eu super indico o livro, tá? Vamos cantar a musiquinha? Um Crocodilo Pega, pega Pega Pego Pego tudo O que você quer fazer agora? Vamos terminar de ler a historinha? Olha isso Olha isso Um pouquinho das coisas que a gente comprou hoje Tanto de roupa, decoração para casa Mais aqui de decoração O que mais? Aqui temos mais decoração E ali são as colas para eu colar o papel de parede Que eu nem sei onde está, gente Eu acho que está aqui É esse aqui O papel de parede dos banheiros E vamos lá Ver o que a Larinha está aprontando Lá, 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 lá Eu vou pegar essa Larinha A Minnie quer saber o que a Larinha está aprontando Minha, agora eu preciso ter um papadinho Que delícia De quem que é esse papá? Papaz da Minnie E onde ela vai sentar para comer? Ela vai aqui Eu vou sentar aqui, então Ai, eu não acredito que você preparou um papazinho para a Minnie O que você fez para ela, filha? Macarrão Macarrão É a comida preferida dela Ou faz para a Minnie Eu vou mostrar um pouquinho aqui Para você pegar a colher para a Minnie, por favor Pega Essa colher grande aqui? É Ou aquela pequenininha Pega aquela pequenininha, papai Essa aqui, ó Na verdade, isso é uma espátula, né? Mas ok A gente precisa comprar um kitzinho de talheres Porque você não tem na sua cozinha Olha, o meu pai fez um nargosto para mim Que delícia Ela gosta também Lagosta não gosta disso Não A Minnie não gosta de lagosta? Uma delícia a lagosta Não Não tem lagosta Por que você não quer, Minnie? Eu amo que meleca Porque meleca? Um coelhinho sem orelha Quer comer coelho? Ah, não Não Deixa eu ver, Marinha Cadê? O que você ganhou aqui do papai? O que veio dentro desse potão Do Play-Doh? Uau Muitas forminhas Mostra para a mamãe O que eles viram? Quá, quá Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que é a musiquinha do Quá? Papai fez um patinho Que bonitinho Como é que é a musiquinha do Quá? Quá, quá, quá Olha Veio uma tesoura Olha que gracinha essa tesoura, Lara Muitas forminhas de... O que? Olha, dói Dói? Dói sim, olha Olha meu dedinho Eu não Olha, me mata o dedinho Aqui? Deixa eu cortar seu dedinho, daí Uau Ai Corta a cabeça do patinho Eu vou cortar Pode? Não, não, não Vai, senhora Corta você, eu tenho dó Não, pode cortar você Tá bom Ai, tadinho do patinho Oh-oh Vamos cozinhar Sem noção Tadinhos Olha, uma forminha de girafa Uma de golfinho Uma de vaquinha Ó Alecoco Alecoco Canta Ela canta mais Hoje ela tá desmotivada Eu acho que isso daqui é um elefante Não, não é elefante não Porque não tem a tronca Não sei o que é O que que é isso? Textura de muro Ai, gente Olha isso Muito bonitinha O que mais tem? Uma estrela do mar Uma textura de ondas De ondas? Deixa eu ver Japonesas Ondas japonesas É, não Não dá nem pra enxergar as ondas A Lara pegou a câmera Tá, pessoal? Tá mostrando pro pessoal? Não Ai, que lindo esse Tem que afastar um pouquinho, amor Isso Segura a câmera É, marca dos sapatos Esse é legal Nossa, quanta pecinha, hein, Lara? Muita, gente Olha aqui Ainda tem mais nesse saquinho Ó Ah, esse daqui que você fez o macarrão, Lara? Legal esse aqui Coloca a massinha aqui pra gente fazer o macarrão Não Não? Ela já cansou de fazer Tá bom, pessoal Tá vendo? Ela já fez Mas esse aqui é de fazer o macarrão E o que tem nesse saquinho aqui? Vamos abrir? Sim? Mas Ai, são as mesmas Forminhas de animais Tem um golfinho aqui também Muito bonitinho E Lara Eu posso ver O que tem dentro daquela Isso, obrigada, papai Nossa Que monte de Play-doh Não, é massinha É massinha Verdade Larinha tá cansada Mega cansada Porque ela não dormiu nada hoje Então é hora de Tomar banho Vamos tomar um banho, Larinha Vamos tomar um banho, Larinha Eu vou dar pra que eu não me impelhi Vou dar pra que eu não me impelhi Eu vou dar pra que eu não me impelhi Eu não me impelhi Dá Pra que eu não me impelhi Não A bebê que eu come E o que mais? Esse Paquinho da minha Esse Paquinho Molequinha É Amai, você pega, olha Nham, 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 nham Eita, ela comeu tudo Não, eu preciso da colher, olha Tá bom Ó, tô Ah, obrigada Eu vou pegar um aqui É... Eu vou comer É... Ai, ai Ai, caiu tudo Eu não consigo comer sozinha E agora? Agora eu preciso ajudar Tá bom, obrigada Come Ai, caiu tudo Nham, nham, nham Que delícia Vai comer na linguação A minha mãe também quis Nossa, a Minnie não quis comer tudo? A Minnie vai comer tudo Minnie, você precisa comer, hein Pra ficar forte Tá bom Eu preciso comer tudo Tá bom E hoje nós vamos jantar fora Então O Gil é da banho da Lara agora E eu vou terminar de guardar essas coisas aqui Que ainda é de supermercado Porque além de tudo a gente fez compra o dia inteiro Eu já falei isso, né Já, já falei isso E eu não consegui guardar tudo ainda Tudo, tudo, tudo E eu comprei coisas na farmácia também Ah, podia mostrar tudo pra vocês, né Eu acho que vou mostrar no meu Instagram Corram lá Se vocês não me seguem É esse aqui E aí eu mostro tudo pra vocês lá E... Então eu vou preparar uma jantinha aqui pra ela Rapidinho Olha, eu tô refogando aqui uma carninha pra ela Que é o dandy Que é o feito de peru aí no Brasil E aqui eu coloquei um pouquinho de batata Ai, na cenourinha Que é uma sopinha que eu fiz pra gente hoje de manhã E a gente detonou Porque tava muito gostosa Nem sempre quando eu vou a restaurantes Eu deixo pra Larinha comer lá Quando é muito tarde, igual hoje Que a reserva tá pra oito e meia da noite Eu faço comida em casa pra ela Principalmente também quando ela não tá muito bem de saúde Ela ainda tá com um pouco de tosse E ela tá bem irritadinha Porque ela tá com sono Porque não dormiu o dia inteiro, né? A gente foi passear Foi gastar um monte Gente, não percam o próximo vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Se inscreva e ativa o sininho pra você não perder E é isso, né? A vida é assim A gente deixa de fazer alguma coisa pra nós mesmos E depois a gente se prejudica Ela tá prejudicada, tadinha Porque tá morrendo de sono Tá super cansada, estressada Então como eu já vi que ela está assim Eu prefiro evitar de ir pro restaurante com ela Com fome, com sono Sendo que dá tempo de fazer a comida aqui em casa Tudo bem que eu queria tá me arrumando Eu queria tá fazendo uma maquiagem melhor Porque na verdade eu só passei uma base hoje Mas não tem problema Vou sair assim mesmo de cara, né? É importante que eu tô feliz Que eu tô bem E que ela vai tá feliz, tranquila E que ela vai dormir Porque aí também eu aproveito a noite, né? E é isso É assim que eu lido com essas situações, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil você evitar a fadiga Se é que vocês me entendem Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham curtido o vlog Não esqueça Vlog todos os dias aqui no canal Às 10 da manhã Um beijo E até amanhã Tchau, tchau